Linha! Tá difícil de ajeitar. Gente, só um instantinho, deixa eu tentar, porque senão vai ficar torto para vocês na hora que eu encher aqui. É bem torto. Eu só consigo dar uma ajeitadinha nisso. Acho que assim vai. Gente, boa tarde. Vamos trabalhar um lance com vocês, doutores, para a prova do Enem em Física, que é uma prova interessante, diferente. Ela tem questões fáceis, tem questões até difíceis, às vezes, mas o fundamental é que você precisa entender o jeito daquelas questões, que eles colocam tabelas, gráficos, uma série de informações que você tem que acostumar. Porque dá um certo trabalho para você ver como é que é. Mas é importante que você veja, para que você possa, quando estiver lendo a prova, se sentir bem. Matéria de Física, algumas tem bastante, outras menos. Mas escolhemos hoje um tema que é recorrente, né? Que é eletrodinâmica, a parte relativa a circuitos, série paralela, potência, como é que isso funciona, como é que eles cobram isso de você. Eu não vou fazer uma aula teórica, tá? Dentro das questões, dentro das questões, eu vou comentando e vou fazendo o que você precisa. Qualquer coisa, tenta ou falar comigo ou botar a tua pergunta aqui, para que eu possa ver e tirar a tua dúvida. Não tem pressa. O importante é você conhecer esse estilo de questão. Tá? Estamos conversando nisso mesmo, hoje. Tá? Hoje, na ontem, eu tomou em ITA. Tá? Porque agora, no domingo, tem prova do ITA de Física. E essa prova do ITA, ela tem todo um modelo especial, tá? E você precisa entender como ele funciona. Porque nem sempre é a Física que faz a diferença para você. E nem faz a diferença você ter um pouco de vivência dentro do estilo de questão que eles costumam cobrar. E vamos tentar fazer isso com você, hoje. Vocês têm o material, não têm? Sim, professor. Então, eu vou já partir para ele e... É da coisa que for necessária, a gente vai discutindo aqui dentro e... Não deixa passar, não. Então, pergunta, tá? Pergunta, fala o que você acha da coisa, o que faltou para a gente poder te ajudar. Questão 1. Aliás, lamento, todas do ENEM, tá? Todas. Nada fora de ENEM aqui. Em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa. Composto por duas usinas de bom Jesus, da Lapa e Lapa. Muito bem. Esse par é capaz de gerar cerca de 300 gigawatts. Olha, giga é 10 a 9, tá? O ENEM não costuma, até essa unidade, dar o valor, dar a potência de 10 necessária. Então, você tem que saber. É capaz de gerar 300 gigawatts hora de energia por ano. Beleza. Vamos andando. Considere que cada usina apresente a potência de 75 megawatts. com o parque totalizando, já que são duas, 150 megawatts. Vamos falar agora. Se a gente chega aqui, não tô entendendo nada, volta. Meu irmão, você não sabe nem qual é a pergunta ainda. vai até o final. Pra você voltar e ler de novo, primeiro você lê até saber o que tá sendo perguntado. Senão você não sabe nem avaliar o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Então, são duas usinas com uma potência, potência instalada de 150 megawatts. Pois é ainda que a radiância solar, a taxa no que o Sol manda energia para a Terra a por metro quadrado. Isso também é uma intensidade. É de 1500... Ainda começou isso aqui, entrando na minha frente. É de 1500 watts por metro quadrado. A unidade diz muita coisa. Você não sabe o que é radiança solar, o que é intensidade solar. Mas tá vendo aqui, ó, que é watts potência por metro quadrado. Cada metro quadrado, 1500 watts se for integral, mas não é. E que a eficiência dos painéis é de 20%. O que quer dizer uma eficiência, um rendimento de 20%? Quer dizer que o último, aquilo que você realmente tem, é 20% do total. Tá? Isso aqui é o que o Sol manda pra Terra. É melhor. Obrigado. Isso aqui é o que o Sol manda pra Terra. 1500 watts por metro quadrado. Não quer dizer que você consiga captar tudo. e não consegue. Porque a eficiência é de... Olha só. A eficiência é de 20%. Quer dizer isso. Desses 1500, só 20% você realmente tem de rendimento, de colocação. 80% é perdido. Por quê? Porque você faz um sistema que impede calor pros materiais, pro ar que tá ao redor. Não importa. 20% é a eficiência dele. As condições... Até lá não vem a pergunta, hein? Ele quer a área total de painéis. Total. Pra todo parque. Gente... Olha bem. Foi informado... Uma irradiância ou uma certa intensidade de radiação do Sol. 1500 watts de potência por metro quadrado. Você pode pensar que não sabe o que é isso. Mas pela unidade, você tá dando pra ver que isso aqui é a potência pela área. O que ele falou que só 20% realmente é estabelecido, porque esse é o rendimento. Essa é a eficácia do sistema. 20%, ou seja, 20% de 1500 é o que na realidade ocorre. 20% de 1500 vai dar 300 watts por metro quadrado. 20%. O resto é perdido. Repara. Tá escrito aí que a potência instalada no sistema, a potência de funcionamento, é de 150 watts. 2,75. Depois de olhar com calma, você tem a intensidade. Tem a potência. E ele vai e te pede a área. É relativamente fácil? É. Se você ler com calma e conseguir se colocar diante da questão. E bem, o que você tem que fazer? Ele quer a área total dos painéis solares que ele tem são visados. Então, vamos lá. Embora o Sol dispõe de 1500, na realidade, o sistema usa 300. 300. Então, 300 watts por metro quadrado de intensidade. 300. 3,75. 3,75. Tá. Cuidado. Não é 150 watts, é 150 megawatt. Que é a potência instalada. 150 mega. Tá? Muito bem. Então, a potência instalada é de 150. Vamos lá. Mega. 10 a 6. O elemento tem que saber isso? Tem. Nunca dá. Nunca dá. Mega. Tonelada, que é mil vezes. Tá? Se for ali, quilo, mil vezes também. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui a intensidade, tenho aqui a potência, a nível de área. Portanto, a área vai ser 150 sobre 300. Meio vezes 10 a 6. Tá vendo? A área pra cá, 300 pra lá. Meio vezes 10 a 6. 5 vezes 10 a 5. Ou seja, com 5 zeros. 5 vezes 10 a 5. 500 mil. 500 mil metros quadrados. Letra. Medimola. E a questão é assim. Ele te informou uma intensidade total solar. Mas disse que o seu sistema só aproveita 20%. 100%. Que é a eficiência. Então, são 300. Eu já dei 300 de funcionamento de intensidade. Com uma potência de 150 metros, ele quer saber que área que você usa pra captar. Tá ali, ó. Letra vez e bora. Te pergunto. O que que serve, senhor? Tranquilo. Daniel, eu também acho. Só que as pessoas leem isso aí, tá? Tá escrito bife com fritas. As pessoas entendem camarão, catupirinho. Se tiver calma. Se tiver calma, vai ver que tá tudo ali pra poder usar. Mas tem que ter calma e ver com atenção. Tá? Pra não errar bobagem. A questão tem um conceito de intensidade, que é a potência por área. Ela tem um conceito de rendimento e tem uma matemática relativamente simples. Tá? Gente, eu acho, eu acho que eu tô... Deixa eu ver aqui se eu tô nisso. Gente. Ah, sim. Agora que tá. Tá. Olha só. Eu tô com um message aqui, com as mensagens que vocês podem mandar. Ou seja, pintou um grilo, manda mensagem e fala comigo. Tá tudo bem? De aqui? Tranquilo? Então, Joana falou que sim e tal. Vamos lá. Vamos passar pra próxima questão. Daquele jeitinho deles, né? Que estão, a próxima. Com um monte de dados, um monte de coisas, tá? Pra você analisar e chegar na conclusão que ele tá aí. Vou apagar, gente. Tá? Vou apagar. Ele vai ter dado mais tempo pra você copiar. Então, olha só. Vamos ver essa próxima aí com calma e ver se tá tudo bem. O quadro mostra valores de corrente elétrica, intensidade de corrente. Isso é o que você fez sobre o corpo humano. Então, ele vai te mostrar o que acontece com o teu corpo quando você leva um choque. Quando tem uma corrente passando. Isso não é nada agradável. Até dez. Gente, esse M é mili. M é de metro. Milimetro, milímetro. É um milésimo do metro. Miliamper. Um milésimo do ampere. Mili. Dez a menos três. Muito bem. Até dez miliamperes. Dá uma certa dor e uma contração muscular. Aquela coisa do choque. De dez a vinte miliamperes. Corrente bem pequena. E já dá isso tudo. Um aumento de contrações musculares. De vinte a cem miliamperes. Parada respiratória. Tá ficando feia a coisa. De cem miliamperes até três amperes. Fibrilação ventricular. O início do infarto. Acima de três. Ferrou. Corro. Muito bem. Entendeu? Vai com calma. Até agora que tá só falando. Aquela fase do Enem. Que é blá, blá, blá. O uísque é sachê. Blá, blá, blá. E tal. E você vai olhando. Não se desespera. Qual é a pergunta? Até agora não tem. A corrente elétrica que percornerá o corpo de um indivíduo. Depende da tensão da voltagem. O famoso V igual a RI. Olha aí. Depende da tensão e da resistência elétrica média do corpo humano. É a voltagem igual a resistência vezes a corrente. O V igual a RI. Estão conhecidos de todos nós. Olha, esse último fator, que é a resistência do corpo humano, está intimamente ligado, relacionado com a umidade da pele. Claro, porque a água, tá? A água é comum, não a água pura, mas a água comum é condutora. Tá cheio de seres minerais nela que conduzem a eletricidade. E o teu corpo molhado baixa o valor da tua resistência. O que faz com que o choque seja pior. O que a gente pensa? Quando você fala dessa equação famosa, que diz que a voltagem é a resistência vezes a intensidade de corrente. Se você tá com o corpo molhado e baixa a resistência elétrica do teu corpo, ele passa a conduzir melhor a tendência a aumentar a corrente, manter uma vantagem. Vai mexer o dedo numa tomada de 110 e 220. Quanto mais resistência, menos corrente. Mas quanto menos resistência, mais corrente. Mais choque você toma. Vou continuar a ler. Vamos lá, vamos juntos. Esse último fator está intimamente ligado, relacionado com a umidade da pele. Seca. 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 Você apresenta 500... Olha o carro. Quilo. 500 quilo ohm de resistência. Quilo. 500 mil ohm de resistência. Seca. Agora, molhado pode chegar a 1 quilo ohm. Então, olha só a diferença. De 500 mil pra mil. Tá? Baixa dessa resistência com a pele molhada. Muito bem. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente de lenticidade com a bateria de 12 volts. O que é possível? Embora a voltagem seja fraca, se você tiver uma resistência muito baixa, a corrente pode ser razoável. Muito bem. Considera que um indivíduo está com a pele molhada. Vocês não estão vendo aqui. Mas uma coisa que me incomoda pra cacete acontece, eu não sei tirar. Vai entrando umas mensagens aqui. Eles não fizeram na frente. Nossa. Então, vamos lá. A passagem comum, você pode tomar um choque razoável com uma bateria de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada, quer dizer, com 1 quilo ohm de resistência, mil ohms, com a pele molhada, sofreu uma parada respiratória. Volta lá. Parada respiratória entre 20 e 100 miliamperes. Está vendo na tabela? 20 já tem. Muito bem. Ao tocar simultaneamente os pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias de 12. Aí vai vir lá duas baterias de 12 associadas, juntadas. Tá? Aí vem a pergunta. Quantas as associações de bateria foram responsáveis pelo acidente? Bom, cada bateria tem 12 volts. Ele falou de duas baterias. Tá? Vamos dar uma olhadinha para ver quanto de voltagem precisa. Quanto de voltagem precisa para tomar esse choque que produz a parada respiratória, que foi o que ele falou. Olha, quanto de voltagem eu vou precisar? A resistência é de 1.000 ohms ou 1 quilo ohm. E a corrente necessária, no mínimo, 20 miliamperes. 20 miliamperes. 20 vezes 10 a menos 3. Aqui é quilo, é 10 a mais 3. Aqui é milha, 10 a menos 3. Ou seja, a partir de uma voltagem de 20 volts, ou mais, ou mais, eu vou ter o choque que ele está falando. Como cada bateria tem 12, uma bateria só, ou duas em parada, não serve. Tem que formar pelo menos 20 volts. E quer dizer o quê? Com a bateria de 12, eu preciso de pelo menos duas em série. Assim, ó. Assim. Com a bateria de 12 volts. Aqui, ó. Por menos e por mais. E insere nessa ordem, menos e mais de novo, outra bateria de 12 volts. Com isso, eu consigo 24 volts, 12 mais 12, colocando as duas em série e tomando as DDPs. E é isso que tem que acontecer para poder tomar esse choque. Vamos olhar as questões todas bonitinhas aqui para ver qual delas é a resposta. Vamos lá. Vamos lá. Estão prontos. Deixa eu olhar. Olha ali. Duas baterias, uma do lado da outra. A ligada no polo mais. Vai de mais para menos. O menos ligado no mais do outro. Está em série, assim, ó. Menos, mais, menos, mais. Ou mais, menos, mais, menos. E está correto. E a letra A está perfeita. Qual é o erro da letra B? Ele ligou uma bateria ao contrário. E está uma roubando a carga da outra. Ele fez mais, menos, e menos, menos. Olha aqui, ó. A letra B ficou ligada assim, ó. Mais, menos, e menos, mais. O que acontece quando faz isso? Uma bateria, a rouba da outra, ao invés de somar, subtraio. Isso aqui não vai me dar vontade nenhuma. Tá? Porque uma está consumindo o que a outra é o quê? Se uma bateria no ritmo normal da corrente, se outra no ritmo contrário. Então, o erro da letra B é que ao invés de ficar menos, mais, menos, mais para ir somando, ficou mais, menos, menos, mais. Uma soma, a outra subtraindo. Esse é o erro da letra B. A letra A. A letra C botou os pólos positivos, tá? Os pólos positivos em curto e os pólos negativos em curto também. Isso não vai dar certo. Tá? Ligou o mais com o mais e o menos com o menos. O que está acontecendo nessa letra C? Olha aqui, ó. Assim. Menos com o mais. A bateria da... da esquerda. Menos com o mais. A bateria da direita. O que ele fez? Tá? O que ele fez? Ligou assim, ó. O mais com o mais fechado e o menos com o menos fechado. Isso aqui é claramente uma ligação em paralelo, em que é como se fosse um pólo menos só e um pólo mais só. Aquele EVP é 12 volts. Não é 24. Não somou. Ficou um pólo negativo junto com o negativo e um positivo junto com o positivo. É algo semelhante, mais ou menos. Não é não, não é não. Eu pensei que fosse semelhante à letra E, mas não é não. A letra D de dado, tá? Fez basicamente a mesma coisa. Só que inverteu a condição da bateria. Menos mais, mais ou menos. É algo para a letra B de bola, a letra D de dado. É como se você colocasse uma pilha assim, ó. Uma lanterna e a outra assim, ó. Isso não vai funcionar. Para funcionar tem que assim, menos, mais, menos, mais. Aí funciona e você soma as vontades. Se você inverter essa, você subtrai as vontades. Portanto, resposta, letra A de Araponga, as duas baterias em série. E aí, crianças? Como é que estamos? Foi? Foi. Legal. Acompanha. O Enem tem essa característica. Não é bem a dificuldade da prova. Não é bem a física em si só. É como ela funciona no dia a dia. Como é que você vê isso acontecer. E é importante que as pessoas saibam, né? Porque só faz aquelas cobrinhas, que não sabe ver na prática, aí é complicado. Questão três. Com calma nessa aqui. O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, o horno quente ou super quente, apresentam as seguintes variações de temperatura. Variação. Onde está ali a temperatura é o delta T, não é o T, não. É a variação de temperatura, tá? Em função da vazão, da quantidade de água que passa pelo tempo. Ele fala de uma ducha que está passando três litros por minuto, e de onde está passando seis litros por minuto. Tá? Deixa eu tirar essa aqui da minha frente de novo. Na tabela. Tem uma ducha que tem o dobro de vazão, mas também ela tem a metade da variação de temperatura. Ou seja, as duas duchas se equivalem. Tá? Quando você duplica a vazão, a variação de temperatura cai na metade. Então é assim que vale. Muito bem. Utiliza-se um disjuntor, uma espécie de fusível, tá? Pra proteger. Já que a corrente for acima do que necessário, ele desarma. Utiliza-se um disjuntor pra proteger o circuito dessa ducha contra uma sobrecarga elétrica. em qualquer nível de aquecimento. Muito bem. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes e imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Tudo está explicado, está escrito aí, né? Você fez uma conta e a corrente máxima que poderia passar seria de 2 amperes. Mas eu boto um disjuntor de 15. Múltiplo de 5, logo posterior ao seu valor máximo. Olha só. Relendo. O disjuntor especificado pela corrente é igual ao múltiplo de 5 e imediatamente superior à corrente máxima. Ah, você fez uma conta da corrente da 23. Você vai usar um disjuntor de 25. O múltiplo de 5 acima mais próximo. Muito bem. Considere que a luz deve ser ligada em 220 volts. Essa voltagem. E que toda a energia dissipada através da resistência, todo o calor produzido pelo efeito joule da resistência, é convertido em energia térmica. Não tem perda. Aí o rendimento é 100%. Ela converte tudo. Muito bem. Calor específico da água que passa na ducha. 4,2 joules. Joule está bom. Joule é a unidade padrão de energia. Mas ele usou grama a grau Celsius. Então a massa está em grama. E a densidade da água é de 1 kg a 1.000 gramas por litro. Tá? Tudo bem? E ele tem lá uma tabela que dá uma vazão e uma variação de temperatura. A pergunta é o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é... É boazinha, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos direto na superquente. Porque se o disjuntor aguentar a superquente, a morna e a quente ficam mais fáceis. Porque a superquente é a máxima potência. é a que vai lhe dar problema. É a que vai realmente criar um máximo para mim aí de rendimento. Então, fugindo na superquente que é que pode ser problema. Ele fala que, por exemplo, aí tanto faz, tá? Já duplicou uma e reduziu a outra metade. Mas ele fala que se a vazão for 3 litros por minuto, a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Se for 6, duplicar a vazão, o dobro de água, a variação de temperatura é reduziu a metade. Então, vai dar o mesmo fazer com uma ou com outra. Qual disjuntor adequado? Qual a corrente que passa aí ou qual a potência necessária? primeiro, primeiro, tá? Vamos com calma. Essa questão é do Enem. As pessoas dizem que essa prova é moleza. E a prova do Enem de física, ela é mais ou menos. Ela não é da vida, da vida, mas também não é tão entregue de bandeja assim, não. Primeira coisa, você lembra? Quais são as três relações, as três fórmulas possíveis para calcular a potência de um sistema? A potência é sempre a energia pelo tempo, ou seja, Joule por segundo que é ótimo. Essa é a definição geral de potência. Agora, existem três formulinhas de potência na eletricidade para você calcular a potência. Três formulinhas. Eu sei que saber. Primeira delas, U ou V, voltagem vezes I. Segunda, a voltagem ao quadrado sobre a resistência do sistema. Terceira, R vezes I ao quadrado. por favor, se você não lembra disso, anota aí! Potência elétrica. Desde que brinquem ao piu, tá, tudo bem, tá, mas pode ser U ou V, 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 V2, V, 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 R, R e R ao quadrado. Tudo isso calcula a resistência. Ele disse que a voltagem do chuveiro vai ser 120. E os dados que você precisa é o cálculo da corrente. Por quê? Porque o disjuntor, você compra pela corrente, é disjuntor de 5 amperes, disjuntor de 10 amperes, disjuntor de 20 amperes, é pela corrente. Você tem que calcular a corrente. Ora, pensa bem. Tem que ter que ter corrente? A relação que você desescolher para poder trabalhar essa questão é essa aqui. Eu vou te dizer um negócio. Depois que você tiver essa aula, deixa eu passar um tempinho e volta para fazer essas questões sozinho. Tem que roubar, né? Não vale. Está fazendo a questão, aí vai lá no gabarito. Concordo. Não. concordar com o gabarito é uma peça e uma escolha existindo. Se você errar de novo, não tem problema. Faz de novo agora. Presta atenção. Depois de ver isso aqui, você tem que dar um tempinho e fazer de novo, mas você chega lá. Vamos lá, então. Crianças, a vontade é 220. Eu tenho que calcular a corrente, mas eu preciso da potência. Qual é a potência do chuveiro? O que eu vou fazer? Ora, a energia que ele está transferindo é o calor que vem da resistência para poder aquecer o sistema. E é calor que causa a variação de temperatura. Espero que você lembre. Mas é calor sensível MC ΔT ou ΔT? Calor que produz mudança de temperatura. MC ΔT ou ΔT? Então, vamos juntar as coisas. Repara. Ao invés de ter uma massa, tem uma vazão. Só que um litro tem um quilograma. Olha ali, tem mil gramas. Então, acompanha comigo. Como é que vai ser a junção disso aqui? Pensa. A potência é a energia pelo tempo. Vamos chamar o seguinte. Vamos fazer a variação de temperatura como ΔT para não confundir? ΔT pelo tempo que é ΔT. Vamos, gente. Energia por tempo. Potência. E essa potência em termos elétricos é a DDP vezes a corrente. Olha ali. A potência que é a energia pelo tempo, MC ΔT sobre ΔT sobre ΔT é igual à vontade vezes a corrente. Vamos lá. Você não tem uma massa, tem uma vazão. Você lhe deu a vazão. Vai na cabela. Vamos usar a máxima, tá? A máxima em tudo. vazão. Na dúzia de mais vazão. 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. 6 litros. Cada litro tem mil gramas. Então, são 6 mil gramas por minuto. Minuto não é. É segundo. Então, aqui embaixo, 60 segundos. 60 segundos. calor específico da água. 4 joules por grama grau Celsius. Ah, em casa, você não podia usar quilograma? Podia. Mas eu teria que pegar o calor específico e passar para quilograma também. Porque tem grama. Então, olha lá. 4,2 é o calor específico. Joules por grama grau Celsius. E qual é a variação de temperatura da ducha que eu escolhi? Eu vou escolher a super quente. Vou botar 15. Olha só o que eu te falei. Se eu pego a outra ducha com vazão menor, aqui seria 3 mil, 3 litros. Mas aqui seria 3 litros. E dá a mesma coisa. Precisa aqui. Na metade que duplica. Isso aqui é a potência. É igual a U, a voltagem 220, vezes a corrente. Ó, acho uma questão pelo menos razoável. Essa é boa. Né? Bem bacana. Bem bacana. Potência é energia por tempo, a energia é a energia térmica, é o calor que a resistência produz, dá pelo tempo. E vamos lá. Olha lá, ó. Essa conta aí. O que vai dar essa conta? Bom, contem o zero, 600 por 6 dá 100. Né? posso contar esse zero do 100 por esse zero aqui. Vai ficar uma conta assim. 10 vezes 4,2 vezes 15 igual a 22i. ou seja, 42 vezes 15 é 4,2 42 vezes 15 vai dar 63 63 4,2 vezes 15 é 63 vezes 10 630. Tá. Vai me dar falando vezes 10 mas tudo bem. É 630 por 22. Quanto é que deu? Quanto é que deu o i? 28,63. 64 28,6 Isso. Esse foi o i que a gente calculou. Ele quer saber que disjuntor é para usar. E a norma é usar o múltiplo de 5 logo acima do teu valor máximo. Como teu valor é 28 o múltiplo de 5 acima é 30. Certo. Certo? 30 letra P de bola. Ou seja, o múltiplo de 5 logo acima do valor que você encontrou. Ou seja, o resistor de 30 amperes. Gente, é boa. não vai para o Daniel não que o Daniel é cobra. Vamos lá. Fala para mim aí ver como é que você se sentiu. Quer me perguntar alguma coisa? Estou aqui. Fala para mim. Eu sei que tem um certo delay aqui. que a gente espera um pouquinho, mas... Por mim, tudo bem, professor. A Tati se sentiu tensa. Sabe o que é o pior de uma questão como essa? é o fato do Enem ter 90 questões para fazer em 5 horas. Ah, isso aí. O tempo é muito pouco, cara. Isso não merece nem comentários, né? Esse é o tipo de questão que você tem que deixar para o final, entendeu? Porque pelo TRI lá, o método de cálculo, é uma questão que vai... muita gente vai errar essa questão. Então, você deixa para o final. Faz as mais partes e deixa essa para o final. E a questão também é que para a medicina, a taxa que é usada para a física é mais tranquila porque ela não é considerada das mais importantes. É importante? Sim. Quer dizer, deveria, né? Mas eles fazem uma taxa que não é tão fantástica. Então, ela acaba que você errando não perde muito e acertando também não ganha demais. Eu lembro da época da UFRJ, né? Que tinha a prova específica de física para a medicina. Lembra disso? É só comentando. Uma mesa cirúrgica hoje, ela é de 70... Ela é 50% física, 30% da informática, tá? E o resto é a distância do médico. É, a parte de medicina nuclear, se eu for fazer radiologia... Pô, toda! Pelo amor de Deus! Estou chegando aqui. É, e quanto a número de questões, gente, nem tem comentários, né? Depois de umas 50 questões, cara, qual o seu nome? Você tem dúvidas. Exatamente. é complicado, tá? Você tem uma prova que tem um mar de questões de matemática, no meio dela, você não sabe mais o que fazer. O melhor lugar para estar com necessidade dessa prova é tomando sono no hospital, pô. É terrível. Terrível. Eu não sei para que tanta coisa assim. até parece que vai fazer tanta diferença para diminuir pelo menos a metade dessa prova. Não é? Vamos lá. Mais uma feita. E essa questão bem boazinha. Tá? Por exemplo, das questões de hoje, a que tem mais física pura, tá? é essa agora, essa quatro. Porque ela tem uma série de conceitos importantes de física que você vai ter que ter para fazer. Tá? E usar geradores não ideais, geradores que têm resistência interna e tal, não é uma coisa muito comum. Vamos lá. Para fazer radioterapia, não tenha dúvida. repara, a maioria das pós-graduações em medicina são feitas em física. Você faz pós-graduação para aprender a física que tinha que ter sido dada na própria universidade, que não é dada porque todo mundo foge. Tá? A pós-graduação que você faz em medicina, tá? 90% dela é aula de física. É. Até tem a cadeira de física médica dentro da faculdade, mas é muito pouco. Engraçado. Assim, uma história mais particular. Eu ia fazer medicina no vestibular. Resolvi fazer física no ano do vestibular porque um professor me mostrou o que era relatividade, eu olhei para aquilo e disse que eu não tinha como passar essa vida sem conhecer aquele troço. E não me arrependo nem um pouquinho. Mas estava ainda por começar, por ser lançado o curso de física médica porque já tem tempo, né? Eu fiz vestibular em 74. É. Legal. Agora, a questão é que a física médica mesmo com esse tempo todo ainda não desenvolveu no Brasil tudo que ela mereceria ou tudo que ela desenvolveu no resto do planeta. Por quê? Porque é uma especialidade fundamental, né? Por exemplo, esses tratamentos para câncer que você fazer bombardeios com radiação com bombas de cobalto e tal. Aquilo tem que estar aferido e tem que estar com, vamos dizer assim, para ser mais simples, a mira dele perfeita. Porque se você fizer esse tratamento com um troço mal aferido, você vai criar câncer onde não existe que você vai queimar ação errada. E as pessoas parece que, por exemplo, é lei que todo hospital tem que ter físico médico e não tem. E aí, quando dá problema, vai lá e chama um. pô, tá? Mas, vamos ver se isso... Fora outras coisas, né? Efeito dople, estudo de gases, pressão parcial de oxigênio, isso é tudo. Nossa, é uma coisa muito ligada à medicina. Eu não consigo conceber como é que as pessoas fazem, tá? Vestipular como o Oeste faz, tá? E tira da prova para entrar para a medicina física, porque tinha que ter. Isso foi uma das coisas, tá? Que me levou a trabalhar tanto em turma em milita. Porque, vamos ser sinceros, os principais alunos que você tem de vestibular, tá? Assim, de cada 10 alunos de ponto em vestibular, 7 a 8 são de medicina. E o resto é o resto. Tá? Aí você acaba não tendo a física para a medicina, tendo que trabalhar com um grupo de pessoas que não está muito afim, que não sei o quê, que é diferente trabalhar com medicina. Né? O que acontece? Eu sempre torço loucamente para a física voltar para a área médica, tá? Porque aí, não é que eu vou parar com o milita, mas eu vou trabalhar também nisso, porque aí é outro nível de trabalho, tá? Aí você vai dar aula. Também, não estou nem criticando, o cara vai fazer biblioteconomia, vai aprender força centrípeta para quê? O livro vai entrar na estante em curva? Não dá porra. Sabe? O pessoal é... Tem noção, né? Quer fazer macaco nadar? Para mim, inclusive, a prova de vestibular tinha que ser de acordo com a área que você escolheu. Claro, claro. Porque, poxa, é desumano, entendeu? Eu soube isso. Sabe o que as pessoas falam, não? É uma questão de cultura geral. Cara, cultura geral, você adquire com nove anos de primário, ponto. No ensino médio, você já deveria ir se ligando e se colocando direto na tua área para poder crescer bastante dentro do que você precisa. e não estar fazendo tudo e de tudo. São 17 matérias. Quem consegue trabalhar bem 17 matérias? Não dá, poxa. Isso é uma loucura. Ah, não. Ah, são oito. Não são, não. São, não. Tá? Você pega física, tem duas pontas, matemática tem três, português tem três, tá? Fora a redação, tá? Biologia tem duas, química tem duas, vai fazendo as contas. Ainda bota esse negócio de sociologia, filosofia, articulinária. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Isso é um negócio sem, fora de questão, tá? Tem que colocar dentro da área e a base é o primário. E depois não é. Por exemplo, vamos lá. Eu ainda sei o que é uma oração coordenada ou subordinada? Não. Faz conta em que pra mim? Nada. Ah, é. Não queira me dizer, não quero aprender mais. Não quero. Pra quê? Tá? Eu não preciso disso pra ter um papo tranquilo com as pessoas, pra ter uma cultura geral que consiga desenvolver a vida, tá? E sem ter que estar estudando especificidade que não tem sentido. Aí, o cara vai fazer psicologia e vai ter que aprender coisas como, sei lá, como ondas, tá? Como eletromagnetismo. É assim. Não vai fazer desse cara melhor ou pior profissional, nem melhor ou pior gente. Agora, é difícil, né? E aí, você vai fazer uma UERJ, por exemplo, tem que tirar nove pra poder passar. E nove em tudo. Nove e pouco, nove um, nove dois, em tudo. Pô, é triste, mas não adianta a gente ficar brigando com isso. Vamos, vamos, vamos ler. Vamos lá. Fazer com a regra que tá aí, né? Tá? Vamos lá. Gente, se quiser tirar um print, tira ali daquilo, porque eu vou, eu vou apagar, porque eu vou fazer essa questão aí, a próxima. Vamos juntos. Pronto, já tirei. Tá. Tá. Uma lanterna funciona com três pilhas. Três pilhas. Cada pilha tem resistência interna. Olha só. Não é pilha ideal. É a pilha da vida. A pilha da vida tem resistência. Ela aquece. Ela rouba um pouquinho da voltagem pra ela. Tá? Bateria que não aquece, só existe aqui no quadro. Na vida, todas elas têm resistência. Então, olha lá, ó. Uma lanterna funciona com três pilhas. De resistência interna é igual a meio ohm, cada uma. Então, são três baterias com três resistências. Cada uma tem meio ohm. Ligadas em série. Então, três pilhas, ligadas em série, até frente disso aqui, eu vou tomar as vontades, mas vou tomar as resistências também. bem. Muito bem. Quando posicionadas corretamente, deve acender uma lâmpada incandescente de 4,5 watts, nessa potência, potência, 4,5 watts e 4,5 volts de voltagem aí, ó, de DDP. Então, uma lâmpada que funciona com 4,5 watts de potência e 4,5 volts. Beleza. Tá? Cada pilha, na posição correta, gera uma força agromotriz de 1,5 volts. Na posição correta. O que isso quer dizer? Que ele vai armar para você e vai inverter uma pilha dessa. E se inverter, ela, ao invés de dar, ela tira, ela armazena, ela retém voltagem, ao invés de distribuir. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, olha agora, comete o equívoco de inverter a posição de uma dessas pilhas. Vai dar problema. Considera que as pilhas mantêm o contato independentemente da posição. Elas estão encostadas, porque uma delas é ao contrário. Como esse equívoco? Qual a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? E ele fez uma coisa certa. ele disse assim, a corrente que passa pela lâmpada. Se ele diz que acende a lâmpada, estava errado. Porque como vai haver uma perda, embora tenha corrente, essa coisa não vai dar nem para acender a lâmpada. Vai passar a corrente, mas vai ser tão fraca que a lâmpada nem acende. Não tem um esquento bastante para poder emitir luz. Por quê? Porque tem uma bateria que está ligada ao contrário. muito bem. A que me dita é, qual a intensidade de corrente que passa até a lâmpada ao se ligar à lanterna? Olha, eu diria para você que essa é uma questão digna de uma prova razoável. Eu tranquilamente digo para você o seguinte, que uma questão como essa poderia cair em uma prova como a AFA, como a EFOM, como a Escola Naval, sem dúvida. Não é que ela seja assim, tão difícil, mas ela toca em um assunto que não é de domínio público. Vê bem. Você vai colocar três pilhas aqui em linha, em ICL, três pilhas. As três têm uma resistência interna. Só que era para ser assim, menos, mais, menos, mais, placa menor ou placa maior? Menos, mais, menos, mais. Aqui também. Só que aconteceu isso, cada bobeou, na última ele ligou ao contrário. Quando ele ligou ao contrário, isso aqui deixou de ser um gerador para ser um receptor a receber ao invés de o quê? De fornecer. Quer dizer que é assim, aqui tem um e-mail, mais um e-mail, três, menos um e-mail, um e-mail. Porque uma vai consumir a vontade de outra. Então, vai ficar mais um e-mail, mais um e-mail, menos um e-mail. E todas elas têm uma resistência interna que é meio homem cada uma. que é da própria Bíblia. Muito bem. E que não muda por inverter, né? Continua a mesma resistência. E que não muda por inverter, né? Não, não, a resistência não. E ela está ali, ela está. A passagem pela corrente passa para a resistência normalmente. Concorda, Daniel? Sim. Então, vamos lá. Só que a lâmpada também tem uma resistência? Sim. Você tem que botar a lâmpada no circuito. A lâmpada também tem a sua resistência. Deixa eu ligar a lâmpada aqui, ó. Aqui. tem que mudar esse fenômeno porque ele está fraco. Olha só, aqui tem a lâmpada que a gente quer que acenda. Toda vez que faço isso eu boto aqui ela acendendo, mas eu sei que essa lâmpada não vai acender. Não vai ter não vai ter corrente para isso. Vai passar corrente, mas não o bastante. então acompanha comigo o seguinte. Eu preciso da resistência dessa lâmpada. Mas ele deu. Porque ele deu o seguinte, ó. Ele deu a potência a potência da lâmpada em funcionamento normal que é 4,5 watts quando ligada numa DDP, numa voltagem de 4,5 volts. Estava aqui atrás as formulias de potência, mas se eu tenho P e V e quero R a potência é V ou U ao quadrado sobre R. Aí o senhor tem que saber de cor? Tem sim. Tem sim. Tá? Se você não souber que eu não faz a questão. Tá? Que coisa. Vamos lá. Então vamos lá, ó. A conta é muito simples, né? Tudo bem? Eu quero a resistência. a resistência vai ficar a voltagem ao quadrado sobre a potência. Quem é a resistência da lâmpada? Ora, 4,5 ao quadrado sobre 4,5 ou seja, resistência 4,5 ohms. esse é o valor da resistência da lâmpada? 4,5 ohms. Vamos juntos, gente. Vamos lá. Ele quer a corrente. é como se uma bateria anulasse a outra porque uma fornece um e-mail e a outra resgata um e-mail. Então, a BBT geral do circuito vai ser de um e-mail volt. Essas três resistências estão em férias. e é como se estivesse em série com a externa também. Fica tudo na mesma linha. A intensidade de corrente aqui vai ficar a força da atomotriz somando a resistência interna com a resistência externa que está tudo na mesma linha que você insere. Como é que é a brincadeira? A DDP a eletromotriz é um e-mail porque uma anulou uma. Tá? E a resistência vai ficar meio mais meio mais meio um e-mail com mais quatro e-mail seis. Um e-mail por seis um quarto ou seja zero vírgula vinte e cinco ampere um quarto. Letra tá? Também acho uma boa questão. Tá? E fico me perguntando por que as pessoas às vezes falam que a prova do Enem é moleza. moleza. Além das noventa questões de tudo isso. Isso aqui é física pura. Física na veia. Gerador. Tá? Gerador ao contrário funcionando com o receptor. Resistência interna de inserir com a resistência o quê? Externa. Tá? Potência pra calcular resistência. Pô! Isso é física pura. Tá? E tudo isso é do Enem. Então acredite que é uma prova que dá trabalho. Tá? E aí, gente? Vamos? Vamos. Daniel, deixa eu perguntar pras próximas. O que vocês gostariam como próxima aula? O que vocês acham? Regimilto, por exemplo? Eu gosto. Eu acho que é um tema muito relevante na prova, né? Cai bastante. Em qualquer prova, na verdade. Aí a gente faz estática. A Juliana falou doatória. A Juliana falou doatória. faz momento aquele efeito de rotação que eles gostam tanto de colocar. Juliana está pedindo ondulatória. É uma, Juliana. O problema de ondulatória é que é difícil a dessa. Quer dizer, se eu pegar as questões deles, não. Mas se eu cismar de criar uma folha, ondulatória é difícil a dessa de capital que pode vir. porque eles inventam a dessa ambulatória. Já tem até questão de que a gente chama de ótica física, de questão especial, modelo em milita, que trabalha até errada, que é a questão de ondas e que o cara armou de um jeito sem nenhum método. Então, o que acontece? Uma tarezinha para dar trabalho a tal de ondas. É uma boa ideia também, Juliana. Vamos pensar nisso. Eu vou armar nesse fim de semana essa aula de vocês. Mas eu acho, não sei se vocês concordam, é para vocês mesmo. Pode opinar. É para vocês mesmo. Olha bem. O modelo de aula, assim, pegando as questões do próprio Enem, porque todas as áreas são do Enem. Pegando as questões do próprio Enem. Acho que eletromagnetismo também cai em algumas questões de... Magnetismo? É bacana ter também. Eletromagnetismo é outra, é outro calo na vida das pessoas. Nossa, mas olha só. Assim, esse modelo e a gente pega as questões, vai fazendo e vai te lembrando como é que é. É melhor de você fazer uma aula teórica e você tendo que ver, rever, rever e não aplicar nada. Você concorda comigo? Sim, acho melhor. Aí eu pego as questões... Acho que tem pouco tempo também, né? É, e dentro das questões eu vou ter que lembrar o que você precisa. E se você não lembrar de alguma coisa, por exemplo, eu falei de potência aqui algumas vezes. A potência está sempre caindo. Se você não lembra de dar a nota assim, eu tenho que dar uma olhada em potência. Aí vai lá, olha a matéria. Tá? Por quê? Porque se for fazer um curso completo, aí você tem que fazer um ano de aula, né? E aula toda semana. O tempo todo. Vamos lá. Quinta questão. Quinta questão. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente, olha a química aí também, de baixa corrente, utilizando materiais comuns no laboratório no lugar de pilhas. Você faz a pilha através da reação química para criar o católico e o anodo. Você pode fazer até com o limão. colocar os toalados ali, no limão e usar a ligação iônica do limão para criar uma DDP pequena. Pequena. Mas com lâmpada de LED, ele não acende. Porque também precisa de pouca voltagem. Tá? Olha só. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente, utilizando materiais comuns no laboratório. do lugar das tradicionais filhas. A ilustração, por exemplo, uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Dá uma olhada, porque a questão é transformar isso aí num circuito daquele jeitinho que a gente faz em física. Você consegue ver que, através das ligações aí, Com aquele papel humedecido, dando a passagem tá? Para você, para você fazer as ações, é como se você tivesse ligado duas baterias. Certo. Existe um voltímetro aqui, ó, à direita, que tá na saída do conjunto de geradores e na entrada. Ele vai medir o EVP total dessa bateria que você criou. E também ligado na entrada e na saída do circuito como um todo, tem o cronômetro, que é o gastador de energia que você tá produzindo quimicamente ali, ó, aquelas reações. Então, o que acontece? O que tem ali vai dar grande. O que tem ali são duas baterias que ele tá usando pra alimentar o circuito eletrônico bem simples do cronômetro e um medidor de voltagem. Epa! Olha só! Se você olhar ali, tem duas baterias ligadas em série. e elas funcionam através de uma espécie de eletrônica que vai ir um positivo pro outro e um negativo pro outro e carrega as placas. Tá? As suas baterias estão ali. Essa é a entrada e essa é a saída. Existe um voltímetro que é pra medir a voltagem e a DDP do sistema. Então, ele tem uma ligação aqui, ó, no polo positivo e outra ligação no polo negativo. Deixa eu ligar o voltímetro pra você ver. agora, na hora de ligar esse voltímetro, eu não sou obrigado a colocar aqui embaixo. Desde que eu ligue um lado no polo positivo, outro lado no polo negativo, eu posso colocar em cima, embaixo, do lado, do outro. Desde que tem uma entrada de um lado, mais dentro do outro. E, junto com isso, o circuito também está alimentando, esse aqui é um medidor. Agora, o circuito está alimentando o nosso amigo ali, o cronômetro, que é um elemento que tem a resistência elétrica pra aproveitar a voltagem que você fabricou ali. E é um cara só. Certo? Então, a posição mais parecida com que está na figura seria mais ou menos essa aqui. Aí, ele resolveu colocar um voltímetro em outra posição. Mas, que também está ligado no polo positivo e no polo negativo. Ao invés de botar um voltímetro aqui, ele ligou em paralelo nos mesmos polos. Olha só. Olha isso aí. É. É. ligado no polo positivo. Ligado no polo negativo. O nosso amigo medidor de voltagem. tem alguma diferença do que eu fiz antes? Claro que não. Ele continua ligado no polo positivo e ligado no polo o quê? Negativo. Aí, eles perguntaram como é que se monta esse circuito. por exemplo, a letra A, o voltímetro dá em série. Não se liga voltímetro em série, se liga voltímetro em paralelo. Na letra B de bola, o voltímetro está... Então, peraí. Deixa eu olhar isso aqui. Espera. Ah, sim. A letra C, o erro vai dar. A C que era a pegadinha. Eu estava falando assim, mas qual é a diferença? Não tem sim. É só dar os 11 e 7 erros aqui, né? Está trocado. Olha só. Na letra D, tem uma pegada de resistência ali, que não tem nada a ver com isso. E na letra E, tem quatro formações de bateria. Lá no circuito só tem duas. Mas, qual é a diferença da B? Da B para C. Olha lá, a posição das placas. Ligaram as placas ao contrário. Tem uma bateria que está anulando a outra. Essa letra C não tem como funcionar para uma bateria anular a outra. Tem que ser assim, né? Mais, menos, mais, menos. Então, a resposta, letra B de bola. e aí, gente, eu achei fácil, não achei difícil essa não. Foi bem, foi boa. A pergunta é, transforme isso aí num circuito, equivalente do jeito que você costuma desenhar na física. Tá? Tranquilo. Questão 6. Com calma, tá? Lendo com calma para não errar. quais as unidades. O início dela é aquela história que eu falei sempre, né? Blá, 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 uxa, sachê, blá, 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 uxa, sachê, que você fica olhando, lendo, e aí vai e volta, mas não faça isso. Até saber a pergunta. Você pode ler mais de uma vez, mas primeiro saiba a pergunta. Para você saber o que é para levar em consideração. Vamos lá. Cargos elétricos. estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias. É verdade, demora, né? Porque é muito mais lento quando comparado com o tempo para encher o tanque de combustível do carro. Realmente, para carregar a bateria demora muito mais para encher o tanque. Verdade. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança que eu acho discutível. Às vezes, ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos da que eles vão andar pensando nas pausas necessárias para recarga. ou seja, já vai demorar para carregar a bateria do carro. Então, você tem que planificar para poder ter o carro. Senão, você vai usar muito e vai carregar pouco ou vai ter problema. Muito bem. Ainda não começou a questão, né? Após realizar um percurso, vamos lá, percurso de 110 quilômetros, ele andou 110 quilômetros, gastou de cidade. Professor, posso só fazer uma observação? O senhor acho que pulou a número 6. Pulei? Mas, tudo bem. Pode fazer a 7. Deixa eu ver se é a cheia aqui. Ah, tá. Bom, tudo bem. Eu vou... É, pode fazer a 7. Eu vou fazer a 7. Eu vou fazer a 7. Eu faço a próxima aqui. Então, vamos lá. Pulei a 6 mesmo, é verdade. Pulei. Porque saiu tudo errado aqui na folha. Mas, vamos lá. Então, após um percurso de 110 quilômetros, o cara não trouxe 110 quilômetros, o motorista pretende recarregar as baterias do carro, porque ele gastou eletricidade. E o desempenho médio do carro é de 5 quilômetros por quilowatt-hora. Quilowatt-hora é energia, tá? Muito bem. Pensa. Ele andou 110 quilômetros. O desempenho do carro é de 5 quilômetros por quilowatt-hora. Então, quanta energia ele gastou? Ora, se ele andou 110 quilômetros e gasta 5... Eu vejo aqui como é que ele deu? A cada 5 quilômetros ele gasta 1 quilômetro e hora. Olha aqui, 110 quilômetros. 5 quilômetros por quilowatt-hora. 4 quilômetros por quilômetro vai dar 22 quilômetros e hora de gasto. De gasto. Ou seja, a cada 5 quilômetros ele gasta 1 quilômetro e hora. Ele andou 110, divide. Ele gastou 22 quilômetros e hora que ele tem que carregar a bateria. Ele gastou 22. Ele andou 110. A cada 5 ele gasta 1. Então, dividindo a 22 quilômetros e hora de gasto. Tem que recarregar esse valor. Muito bem. O carregador dele tem voltagem de 220 e corrente de 20. Senhores, de novo, olha a potência aí. Potência da voltagem e da corrente. 220 vezes 20. Voltagem e vento e corrente. Deixa eu ver se é isso. É. Isso vai dar 4.400 watts. Essa é a potência do carregador. Essa é a energia que você tem que carregar. Temos um problema. Aqui em watts, aqui em o quê? Quilowatt. Não pode. Vou passar isso aqui para quilowatt. Divide por mil. De watts para quilowatt. Três carros para trás vai ficar 4,4 quilowatt. Agora sim. Eu tenho a potência. Tem a energia. Lembra de novo. Potência é a energia por tempo. Ele pediu o tempo para recarregar. A energia que eu preciso é de 22 quilowatt hora. E a potência é de 4,4 quilowatt. Quarta quarta tempo 5 horas. Letra P de data. Ainda falta uma. Rapidinho. Posso, gente? Homem, pode. Tá? De novo, pode. Por mim também, professor. Tá? Então, vamos pegar essa que eu colhei a 6. Eu quero saber onde é que ela está. Vou pegar aqui. Tá aqui. Eu tinha que contar a questão dessa para você ver. É só conta. E o pior, conta chatinha. Tá? Tá? cientistas... Ah, tem que saber a relação de resistência. Cientistas da Universidade disso aí, da Austrália, demonstraram em 2002 que a lei de homem é válida mesmo para fios muito finos, finíssimos. Tá? Cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos, uma ligação com um fio muito fino, mas ainda assim vale o que chamam de segunda lei de homem. Vou colocar aí daqui a pouco. Considerem que a resistividade que é do material mantém-se constante para todas as geometrias de fio. Tá? Beleza. Aí ele vai dar uma tabela com valor de área de comprimento. Área de comprimento. Ele não dá resistividade, mas diz que é igual para todos eles. Então, se é para comparar, não tem problema. Ele quer saber em ordem crescente as resistências dos fios. E essa é a questão que eu chamo de arme e efetue. O que você tem que saber? Isso aqui, ó. Que a resistência elétrica de um fio depende do material, esse cor, essa resistividade do material é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área do fio. Repara, quanto mais largo, quanto mais área, mais corrente passa, então menos resistência. Área e resistência são inversas. E comprimento, quanto mais comprimento, maior é o estrangulamento, o tempo que ele vai passar, então aumenta a resistência. Ela é direta com o comprimento e inversa com a área. Gente, faz um favor para mim, tá? É, o que você tem que fazer aqui? Calcular uma por uma e ver quem é maior. Tá? Eu tinha feito isso em algum lugar, em alguma hora, eu não sei, eu não tenho aqui. Eu acho que, você fez, Daniel? Eu tenho assim, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, achou? Não, eu já achei. A primeira, quando você faz, a primeira R1, R1, vai ser o Rho, que multiplica, o comprimento, é, 312, mas por que 312 deve ter meta, né? Também não importa. Cumprimento, 312. Área de exceção, 9. Essa conta dá 34,6 vezes Rho. no R2, você vai fazer a mesma coisa, o Rho é o mesmo, mas o comprimento é 47 e a área 4. 47 por 4, isso deu 41, eu acho, 41,75 Rho. O R3. Professor, essa conta não está, não está batendo, não. deu 11,75. Não, não, não é, não é 41. É, é 11, é 11. É 11, é 11 aqui, o meu número aqui está horrível, Daniel. Não entende a própria letra, né? Olha só, eu só saio chutando, falando rapidinho, olha só, nem eu entendi meu número, não é 41, é 11? 11, muito bem, essa terceira é 54 sobre 2, vai dar 27, 27, acho que é isso. É. E a última, a R4, é 106 sobre 1, vai dar 106 Rho, ou seja, a maior é a R4, a menor é a R3, como é que fica isso aqui? A menor é a R2, é a 11, ou seja, fica R2, menor que R3, menor que R1, menor que R4, acho que a letra C, R2, menor que R3, R1, R4, essa aí é saber a fórmula só, vou L sobre A, tá? E comparar as quatro, tudo bem? essa, não tem muito o que discutir. Bom, gente, espero que vocês tenham tido aí uma olhinha que esclareceu alguma coisa que vai, principalmente, principalmente, fazendo você conhecer essa prova, conhecer o jeito dela, a cara dela, a forma como que ela faz, para você fugir das armadilhas. Certo? Prazer, são de sempre, tá? Um abraço a todos. Muito obrigada, professor. E até semana que vem. E, aquilo que eu falei para vocês, precisou, faz contato, precisou, pergunta, tá? Não perde a chance, usa tudo que você puder, para você poder chegar no teu objetivo, que não é fácil, tá? Mas que a gente vai conseguir, né? Tem que, tem que disputar o tempo todo que poder chegar. Vai com calma, mas vamos juntos. Abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, Daniel. Abraço, grande mestre e amigo. Abraço. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau, gente.